Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. MC Guimê participou de um vídeo no canal no YouTube de Mateus Mazzafera divulgado nesta segunda-feira, 2. Os dois tinham que dizer quem deles era mais provável de fazer as ações citadas no jogo. Entre as revelações que Guimê fez, estava que ele já pagou por sexo. Não fui bem recompensado. Pagar caro por coisa ruim é difícil, disse ele, que atualmente está noivo da cantora. O MC ainda garantiu que passaria uma noite inteira fazendo sexo e contou que já tomou chá alucinógeno. Já experimentei. Para saber como estão as coisas, ver um pouquinho diferente, explicou. O MC está noivo da cantora. O MC está noivo da cantora. O que é isso?